O município de Sarandi recebeu recurso na ordem dos 26 milhões de reais do governo federal que serão empregados na rede de esgoto da cidade. Hoje em dia, apenas 6% dos domicílios tem rede de esgoto. Agora, o número vai subir para 85%. O recurso chegou graças ao trabalho de frentes políticas que conseguiram junto ao governo federal este recurso. O deputado que trabalhou para que esse recurso pudesse chegar até Sarandi foi o deputado federal Edmar Arruda. Então nós temos aqui 26 milhões a fundo perdido que traz um benefício para a saúde das pessoas. Você tratando esgoto, você dando qualidade de vida para as pessoas, você diminui depois a medicina curativa. Nós temos que trabalhar com a saúde preventiva e investir em saneamento básico é fazer isso. Então é importante a gente ressaltar o trabalho da administração, da Câmara, da Câmara dos Vereadores, dos Vereadores, da equipe do município, da nossa equipe e também do apoio do Enio Verri e da ministra Gleis. Isso é importante a gente deixar claro que nós estamos trabalhando em conjunto. Enio Verri, que tem um bom acesso com a ministra Gleis Hoffmann, conseguiu também intermediar a conversação para que os recursos pudessem ser liberados. O governo Dilma, a nossa ministra Gleis Hoffmann, tem feito um trabalho de muita sensibilidade para o Paraná. E olha que isso resultou num grande, olha, um grande número de reais. Pai Sandu vai receber 5 milhões de reais, Maringá 11, mas sem dúvida nenhuma o maior reconhecimento é para Sarandi. Sarandi recebe quase 27 milhões de reais para saneamento básico. E olha, todo investimento é bom, mas saneamento básico é o melhor, porque saneamento básico é saúde. Você imagina, Sarandi sai de 6% de cobertura de esgoto e vai para 85%. É um índice de cidades europeias, mostrando, portanto, a preocupação do governo federal com os mais pobres, com aqueles que precisam do Estado. O prefeito Carlos de Paula está animado com essa nova obra que deve começar em poucos dias na cidade. Não tem por que Maringá ser uma cidade de primeiro mundo e Sarandi viver em situação de terceiro mundo. Nós temos 30 mil fossas sépticas na cidade. O sistema de água é bastido por lençol freástico. A cidade é nova, mas um dia, se continuasse desse jeito, poderia ser que uma dessas fossas negras contaminasse o nosso lençol freástico. Com esse sistema de esgoto, que aliás vai ser o mais moderno do mundo, não vamos ter esse problema, né? A possibilidade de contaminação vai ser zero. E o esgoto de Sarandi vai ser tratado, não através de lagoa, mas de estação de tratamento. Vai ser o tratamento do esgoto. A água vai sair purificada para o rio. Então é algo que se entende mais moderno e Sarandi dando um avanço muito grande, então, rumo a ser uma cidade de primeiro mundo. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.